Nascer o fio da Virgem Maria É Natal No céu e na terra Os anjos sorriram, os homens se uniram E deram as mãos Bem, caros amigos, estamos aqui numa zona aqui limítrofe da Praia da Vitória Na Rua A, mais precisamente E hoje mesmo vai aqui abrir um novo espaço, um espaço de restauração E vamos falar aqui com o seu proprietário Ruben Ribeiro Ruben, obrigado por nos receberes Portanto, esse novo espaço de restauração Que novidades é que vai trazer aqui para a restauração da Ilha Terceira? É assim, o espaço de restauração que eu estou a abrir Juntamente à minha esposa Vai trazer algumas novidades em termos da cozinha portuguesa Basicamente, grande parte dos restaurantes aqui nos Açores Principalmente aqui na Terceira Tem uma cozinha muito orientada para a cozinha tradicional açoriana Nós queremos ter também, sim Mas também trazer alguns sabores lá de fora Ter alguma diferenciação nos sabores tradicionais aqui E trazer também alguns eventos Como o karaoke, como o Música ao Vivo E ter... Tantos eventos para chamar o pessoal, não é? Para animar as noites também Exatamente Há bocadinho estive a falar com a tua esposa Ela falou-me que vocês iam ter aqui Uma comida assim, bastante tradicional da ilha Sim, sim, sim Aqueles sabores antigos Por exemplo, o pão de milho Os terroesmos, será assim? Exatamente, exatamente Coisas que as pessoas não comem todos os dias Porque nós estamos aqui numa sociedade massificada Em que realmente os sabores Espalham-se Espalham-se, ficam muito diluídos Espalham-se, perdem-se E depois, às vezes Nós temos tão bons produtos aqui Que muitas das vezes eles não são aproveitados E nós termos o conhecimento E termos a vontade de fazer E o saber fazer E isso ajuda muito E para além desses sabores Que são tão tradicionais aqui E são tão adorados Nós temos também A parte de entretenimento Ou seja, nós vamos estar abertos Até horas bastante mais prolongadas Com o serviço de jantar Estender-se até às 10 da noite E depois o serviço de bar e mesa Até à meia-noite Durante a semana Chefe da quarta-feira Que estamos fechados Mas durante a semana Até à meia-noite E até às 2 da manhã Na sexta e no sábado O horário aqui do restaurante Qual vai ser? O horário vai ser todos os dias Tirando à quarta-feira Que é a folga E vai ser até à meia-noite Durante a semana E 2 da manhã no fim de semana Portanto, hoje é a inauguração Então aqui desse espaço Eu espero que vocês tenham sucesso Que também dá mais postos de trabalho Dá mais oportunidades também Das pessoas aqui da ida E não só Também aqueles que nos visitam Também terem mais um espaço Diferente e com bons sabores Que é assim mesmo Espero que tenham sucesso E então daqui a dias também Eu próprio vou vir aqui também Fazer uma visita Vou provar esses sabores E se forem bons Realmente vou aconselhar Vou aconselhar as pessoas a virem Se eu gostar Também quando eu não gosto Não volto mais àquele espaço Por isso é sempre bom Que os proprietários Seja de restauração Sejam de outros serviços quaisquer Tenham qualidade Porque quando há qualidade As pessoas voltam Quando não há qualidade Eu saio de mansinho E há aquele espaço Que não volto mais Por isso realmente é preciso Estar atento Para as pessoas que querem ter sucesso Têm que fazer as cozinhas Em condições As cozinhas boas Quando a gente gosta A gente volta sempre É ou não é? É verdade sim senhor Espero que cá venham Muita vez E de vez em quando A gente ainda lhe oferece um almoço Muitas felicidades então E obrigado Ok Obrigado Obrigado Bem e agora Continuando a nossa conversa Aqui no restaurante Dicas Temos connosco A esposa do Ruben Portanto uma moça Natural da Fraguesia de Algo Alva E que também Parece que vai ser aqui Portanto é a proprietária Daqui do Deste novo espaço Aqui na rua A E vamos saber Então a senhora Está entusiasmada E vai ser a cozinheira Sim senhor Estou muito entusiasmada E já cozinha há muito ano Há muitos anos Há muitos anos Há muitos anos Umas coisas que fui adquirindo Da minha avó Que era uma pessoa que tem Uma grande referência A sua avó É e ela também tinha uma coisa que nunca me sai da memória Que é na altura No dia que se cozinha o pão Ela fazia uma reza Ah fazia uma reza Que era para o pão levedar Aquelas coisas Depois benziam 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 e tudo Era espetacular Eu gosto As matanças também Aquilo é que era pessoal bom Parete Adorava Diz-me uma coisa A novidade O que é que vais ter aqui Assim de especial Para apresentar Às pessoas Que vêm fazer aqui Uma visita ao restaurante Vais optar Para esse caminho Da tua avó Da tua mãe Daqueles sabores Tradicionais Sim Vou optar Para esses sabores caseiros Temos um serviço Também à carta Também estamos com um serviço Também de prato do dia Pronto Mas a minha Como é que vais-te explicar? O teu caminho O meu caminho É mesmo a comida caseira Aquele percurso É A panela de ferro Essas coisas assim Aqueles sabores Aqueles sabores antigos Tradicionais Há muitos restaurantes por aí Mas que estão massificados Não é? Com essas comidas Que são iguais por todo o lado Vamos apostar neste tipo Vais apostar na diferença E as pessoas vão dizer Olha, vamos realmente Aquele restaurante Porque tem aquele sabor Assim, assim Que a gente não encontra Nos outros Exatamente É isso É isso E pronto Vamos ter também As caldeiradas Alcatras E pronto E vai haver Vai ser Vai arrebentar Este restaurante vai arrebentar Portanto É a primeira vez Que tens um restaurante? É a primeira vez E como é que Como é que Como é que Tiveste essa ideia É assim O gosto O gosto O pechinho já estava O pechinho já estava Eu Criei uma página No Facebook Um site Que eu tenho até no Facebook Qual é o site? Que é Pronto a Horas Pronto a Horas Eu cozinhava Para os meus clientes Eles iam buscar a minha casa À comida Ah, iam buscar a casa? Iam buscar a casa Tipo takeaway Mais ou menos E isso Em busca Na internet Lá no Facebook Pronto Eu vi este espaço E disse Ok Vou tentar E tinhas sucesso Nesses takeaway Muito As pessoas gostavam Muito Porquê? Porque era tal toque caseiro E depois adicionava-se Mais umas ervinhas Umas coisinhas Pronto E as pessoas Iam atrás disso Pessoas que Pronto Chegavam Saíam tarde do trabalho Ligavam Berta A banhão Precisse Para x pessoas Sim senhora Amanhã Há tanta hora Está pronto Daí também o nome Pronto a Horas E pronto Depois vi este espaço Gostei Gostei do espaço em si Esse espaço aqui Também já tinha sido Antigamente um restaurante Sim Que era o antigo dicionário Hoje ele é conhecido Pelo antigo dicionário E depois foi o dos anteriores Donos disto Mas pronto Agora é o Dicas O Dicas Porquê que é o Dicas? É porque estávamos na escolha Do nome E estava a dizer E eu dizer um outro nome Ao meu marido E disse Olha tem uma dica E o meu marido Ok O Dicas E eu ok Pronto Ficou o Dicas Albert Esse restaurante está aqui situado Portanto para as nossas Para as pessoas Os nossos telespectadores Situarem o restaurante E se está onde é que está aqui Junto aqui à escola Não é? Junto à escola Francisco Ornelas da Câmara Vem aqui Tem um stand automóvel Quem vem aqui para a reta Para a reta Exatamente Vira logo abaixo na rua Vira à direita Ou então quem vem ali de Santa Luzia para baixo Santa Luzia É à esquerda Rua A Enfrente ao Ramiro dos Cavalos Enfrente ao Ramiro dos Cavalos E assim então Espero que realmente tenhas muito sucesso Obrigada E eu acho que vais ter sucesso Se mantiveres realmente o dom da tua avó e da tua mãe Daqueles sabores tradicionais E escolher os produtos A escolha dos produtos é muito importante Escolher o bom Exatamente Porque também há muita coisa aí que não tem Hoje eu também tenho É assim Eu tenho um senhor que me vai fornecer os alimentos Fornecedor de peixe Carnes também E pronto E vou apostar nisso Vamos ter também Além Vamos ter também Noites temáticas Tipo uma noite de fade Vamos Fazer uns eventos Para animar Para o Natal Já tenho o meu menu de Natal Já deve estar a circular aí na rua Prontos E pronto Apareço não se vão arrepender Ok Muito sucesso E um dia desses Também venho aqui Com todo o gosto Para provar esses sabores Ok Provar os sabores Antigamente 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 Oh para isso com sal Maravilha Ok Obrigado E boa felicidade Obrigada Obrigado 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 pranto, mas no terreiro da vida, o jantar serve de ceia, e mesmo a dor mais sentida, dá lugar à sapateia. Oh meu bem, oh chamarrita, meu alento e vai, vai, vou embarcar nesta dança, a sapateia. Oh meu bem, se a sapateia não me der, para acalmar minha alma inquieta, estou para o puder e vier, às voltas da chamarrita. Chamarrita, sapateia, eu quero é contradizer, o alento desta bruma, que às vezes me quer vencer. Oh meu bem, oh chamarrita, meu alento e vai, vai, vou embarcar nesta dança, a sapateia. Oh meu bem. Oh meu bem, oh chamarrita, meu alento e vai, vou embarcar nesta dança, a sapateia. Oh meu bem, oh chamarrita, meu alento e vai, vou embarcar nesta dança, a sapateia. Oh meu bem, oh chamarrita, meu alento e vai, vou embarcar nesta dança, a sapateia, o jantar serve de ceia, e mesmo a dor mais sentida, dá lugar à sapateia. Oh meu bem, oh chamarrita, meu alento e vai e vai, vou embarcar nesta dança, salpateia, oh meu bem. Se a salpata não der, para acalmar minha alqueta, estou para o que der e vier, na nota da chamarrita, chamarrita, salpateia, eu quero é contradizer, o alento desta bruma, que às vezes não quer vencer. Oh meu bem, oh chamarrita, meu alento e vai e vai, vou embarcar nesta dança, salpateia, oh meu bem. Ivo Silva de Artes e a terceira leva os imigrantes, de tudo um pouco ele filma, para vocês que estão distantes. Bailinhos de carnaval Dão-se o melhor teatro popular São filmados por um profissional Vendo ao redor da ilha a filmar Das festas tradicionais às touradas De tudo o pouco ele vos mostra DVDs com diversas marradas Festas locais que são nossas e vossas Ivo Silva, até à optimícia da terceira para vocês Ivo Silva, até à optimícia da terceira para vocês